Olá gente, mais uma receita de sabão, tá? Me pediram mais uma vez para eu fazer com sabão verde, tá? Me pediram para eu fazer amaciante com sabão verde, um outro sabão potente com sabão verde E um sabão caseiro com sabão verde, além do detergente que eu já fiz Então eu estou fazendo assim aos poucos para não fazer seguidamente, tá? Então hoje eu vou fazer o sabão sem soda Eu vou usar, gente, esse sabão aqui que não é de uma marca muito conhecida Porém eu já fiz com ele, tá? E deu certo Por quê? Porque o outro está muito caro e aqui no meu mercado não tem Não tem mesmo, tá? Eu queria fazer com aquele outro E também o caso que, porque ele é glicerinado, que eu queria Não vai ser preciso colocar nem açúcar aqui, não vou colocar nesse E limão, eu ia ferver limão, então já me poupou duas coisas aqui nele Eu vou acrescentar um sabonete branco, eu gosto de usar sempre essa marca aqui Que você já conhece, que é a Farnese, tá? Então eu vou estar usando isso aqui Vou botar para ferver e dissolver em 500ml de ar, tá bom? Eu vou estar ralando e já volto com vocês Já está ralado, gente, vou levar para derreter Gente, estamos de volta, já derreti Tem que ser assim, ó, super rápido Então isso vai ser bem simples Vocês já conhecem a minha panelinha Eu botei até o ventilador para poder girar, tá? Então aqui tem o sabonete e tem o sabão Vou botar aqui dentro mesmo, tá? São só 100 gramas de sabão em pó Eu tenho o sabão azul E tenho o sabão de coco E tenho o sabão caseiro Você pode colocar o que você quiser, tá? Eu vou colocar o de coco Para ver se está certo dessa vez, tá? Vai ser assim, papum Mexer, ó, vira aí que já está soltando da canela A gente passa assim Se a gente parar de mexer Parece até que ele está, ó, fica lisinho Não coloquei o meu sabão em pó Porque tem micabornado no meu sabão em pó Porque eu não quero que dê aquela aguinha por baixo Né? E o sabão de coco Eu achei que se eu colocasse o sabão Com o sabão de coco como eu fiz da outra vez Também poderia dar aquela aguinha Vamos ver se com o sabão de coco também dá Porque aí eu vou tirando os meus testes Vou fazendo meus testes, né? Ó Todo já está bem mexido, tá? Tudo bem homogêneo Bem misturado Pode colocar o outro sabão em pó, azul, tá, gente? Peguei duas forminhas aqui que eu achei que vai dar Se não der tem uma outra receira ali Tá? Vou colocar bem rapidinho Porque o ventilador está aqui Ajudando a gente Fazendo secar mais rápido ainda Então tem um potinho pequenininho Quando for rouba A gente faz uma barrinha pequenininha E se eu quisesse também, né? Poderia fazer só nesse aqui Uma barrinha gracinha Boba só Olha, gente Como é que já está bem grosso, ó Vou dar essa mexidinha aqui Só pra envolver Pra não ficar feinho Tá? Então tá aqui o nosso sabão sem soda Com sabão em pó De coco Olha, gente Como é que está secando rapidamente Vamos deixar aqui de coco Umas três horas ou mais Mas eu vou deixar mais Porque já é noite E eu infelizmente acabei de receber Uma notícia bem triste Mas creio que o meu tio Esteja com Deus lá nos céus Meu tio acabou de falecer Então eu vou ter que parar de fazer As minhas receitas Porque a gente vai ver logo Tá bom? Fiquem com Deus E até uma próxima receita Beijão Olá, gente Já com o resultado do nosso sabão Embarra sem soda Tá bom? Aqui, ó Deixei mais de três horas Aqui na lateral Que eu gosto de soltar com a faca Mas eu sempre acabo estragando Mas não tem problema, não Ó Nunca fiz nessa forma Vamos lá, gente Toma logo Olha Nosso sabão Como é que ficou bonito Durinho Então Então Eu queria Real Aqui vai Aqui dá um Uma barra Eu vou partir em quatro Tá, gente? Olha só Olha isso Não é daqueles que fica molenga, não Minha mão Minha mão é torta Entendeu? Assim Pra corte Mas Gente Olha o nosso sabão Que coisa bonita Parece até que ele foi feito Lógico Tem a soda do Que ele vem do mercado Mas, gente Ele foi feito somente com Um sabão em barra Um sabonete 100ml só de sabão em pó E 500ml de água Olha aqui Que coisa bonita Cheiroso Cheiroso Aí vai falar assim Ah, André Eu não vou poder lavar a louça Mas é claro que vai Você não lava a Maria Panela Com sabonete Agora você tem que deixar ele Um pouquinho pegar Ah, tá Ele não foi seco na geladeira Você tem que deixar ele pegar Um pouquinho de ar Certo? E depois você passa O plástico filme nele Tá bom? Nós vamos fazer um testezinho aqui Eu vou pegar os pedacinhos aqui Ah, posso botar até aqui mesmo Eu ia botar Não, mas vai ficar pequeno Eu não queria estragar o meu sabão Por mais que ele não tenha sido feito Com soda Todo sabão tem que ter um prazo de 3 dias Pra cura, gente Ó Tá vendo aqui como é que ele faz espuma? Eu vou estragar uma barrinha aqui Só um pouquinho Estragar não Né? Sabe? Ó Com essa aqui Ficou tão bonitinha Olha, gente Como é que ela ficou bonita Sou boba, né? Então Eu tenho esse paninho aqui Que eu cobri até o outro sabão Só pra gente ver Vamos colocar esse lado aqui Se ele faz espuma Não tem água sanitária Não tem água sanitária Não tem nada disso E ele limpa E ele ficou Durinho 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 Como eu gosto Como eu gosto, gente Então aqui, ó Nossa sabão Em barra Sem soda Com pouquíssimos baixos Pouquíssimos mesmo Ó Colocar aqui Essa parte aqui Pra vocês poderem ver Vai clitar Tá bom? Então, gente Mais uma receita terminada Graças a Deus Tá? Um beijo bem grande Vou botar uma foto Pra vocês verem Tá? Ele faz espuma Ele faz efeito Que vocês aproveitem Que vocês possam Dar aí Vocês possam Acrescentar alguma coisa Se vocês quiserem Entendeu? Mas aí eu fiz assim O que me pediram Um sabão simples Simples Que não fica assim Molenga E ele não tá molenga Nós estamos vendo aqui Que ele não, ó Ele já teria afundado aqui, gente Que eu tenho a mão pesada, hein? Tá? Um beijo bem grande Pra vocês Tchau 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 Tchau